O 17º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que abrange a região dos bairros Porto Alegre, Toquato Neto e Adjacências, na zona sul de Teresina, possui novo comando. Em solenidade ocorrida na manhã de hoje, dia 4, o Major Ademi passou o comando para o Major Silas, no gabinete do Comando-Geral. Baixe nosso aplicativo e solicite sempre que necessário. Mais informações no site e nas redes sociais. Avante PNPI Alegre